É, rapaziada, meu nome é Jamba Destenco, sou professor da Relson Grace Leblon, da Matriz do Brasil. E uma situação que acontece muito na 50-50, o pessoal fica com o jogo feio e chato e sem muitos recursos. Então tem duas variações aqui que podem ser usadas em qualquer momento aí de bloqueio. Solta o lapelo do mesmo lado do braço, lapela e o braço. Nessa hora que eu estou com o bloqueio aqui, minha perna ali fora, laça o pescoço. Eu vou puxar com a perna e com o corpo e vou levando minha perna no ataque lá em cima. Cheguei lá, ataquei. Cheguei lá, eu passo a perna para a mão de trás, volto para a perna e estico o corpo. Pego lá no pescoço. Agora, a progressão para a segunda é se na hora que eu passei a perna, vou tombar. Ele quer tirar meu pé, eu grubei o braço, volto, gancho a perna de trás e o braço. Essa perna aqui volta, laça ele lá em cima e eu estou mais no bloqueio. Então essa é a sequência das duas que você pode usar dentro de um outro. Então, puxei, entrei, desci, vou lá em cima, abraço ele, gancho, volto e justi. Peguei, peguei. Na hora que eu entrei o gancho, estou levando, ele quis dar de baixo. Puxou, peguei, bota. Listo, rapaziada? Listo, rapaziada? Legenda Adriana Zanotto